E aí, Stark? Vamos brincar do que hoje? Foi mal, pessoal, mas eu não posso brincar hoje. Ô, Stark, já tomou café hoje ou não? Stark, peguei um suco pra você, tá bom? Ah, obrigado. O caminho do guerreiro é longo e traiçoeiro. Tome cuidado. Tá. É hora de nos despedirmos de Icest. Não importa o lugar, as pessoas sempre adoram Stark. Você acha? Clã, realmente por onde Stark passa a galera adora ele. Mas o mais engraçado é esse tiozinho. Todo dia ele ia falar a mesma coisa pro Stark enquanto ele treinava. Sobre o caminho do guerreiro Serardo e que ele já não tinha mais nada pra ensinar pra ele. Aliás, Fé, qual feitiço você pediu ontem? Não deu pra reparar? A sua roupa está bem limpinha e tem um cheirinho bem gostoso de flores. Eu pedi a magia que deixe as roupas bem limpinhas. Agora vai ser mais fácil lavar as roupas. Não resta dúvidas que a Zeri é um grimório vivo. Esse é um feitiço de nível lendário. Boa escolha, Fé. Parabéns, essa é a minha aprendiz. Mas acho que a senhorita Zeri não ficou muito feliz com a minha escolha. Você surtou, né? Imagino. Bem feito. E não dá pra julgar a Fertlan. Uma magia dessas quebra um galho danado. Ainda mais naquela época. Realmente um feitiço lendário. A cara da Zeri de incrédula é a melhor. Acho que a Frierem ia adorar ver. Mas é isso, Clã. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.